o mercado aqui no estacionamento espera não é aqui amanhã subiu lá em cima para pegar umas coisas lá comprar as coisas e aqui estou esperando ela aqui eu vou mostrar para vocês o tamanho o tamanho do estacionamento o mercado aqui é um grande estacionamento aqui o que é que vocês estão fazendo?